No vídeo de hoje eu vou responder todas as suas dúvidas em relação ao congelamento de alimentos. Aqui no canal a gente faz marmitas, a gente faz preparações que podem ser congeladas, a gente faz várias coisas para que as refeições sejam mais práticas, para que a sua alimentação saudável seja possível e fácil no dia a dia. E vocês sempre me perguntam, pode congelar isso e aquilo? Sempre tem muitas dúvidas em relação ao congelamento, porque esse é um assunto realmente muito interessante para quem quer uma alimentação prática. E a primeira pergunta que eu queria responder hoje é, os alimentos perdem nutrientes quando você congela? A resposta é sim. De certa forma sim, eles perdem alguns nutrientes por causa do congelamento. Alguns nutrientes são sensíveis ao frio, assim como outros nutrientes são sensíveis ao calor. Então quando você cozinha alguma coisa, você já perde, por exemplo, vitamina C. E é por isso que a gente come cru e cozido, fresco e congelado. Mas a principal perda de nutrientes do congelamento acontece por causa da água que sai do alimento durante o descongelamento. Então pense o seguinte, quando você congela um vegetal, por exemplo, ou qualquer outra coisa do reino vegetal, frutas, leguminosas, você danifica a parede celular daquele alimento. E aí quando você vai descongelar, aquela parede não segura a água que está dentro do alimento e sai a água para fora. Sai para fora é ótimo. Mas na hora que sai essa água, sai também muitos nutrientes que são solúveis em água. Você consegue ver isso, por exemplo, quando você congela um brócolis e tira e ele fica todo murcho e sai aquela água e não é muito legal, até sensorialmente não é tão legal. Então você perde nutrientes nessa situação. Mas tem jeito de você minimizar isso, que é o branqueamento, a gente vai falar já já sobre ele. E também tem um jeito de você não perder esses nutrientes, como por exemplo, feijão, sopa, caldo, qualquer coisa que tenha líquido que você vá consumir aquele líquido. Então se o feijão no descongelamento perdeu nutrientes para a água, não tem problema porque você vai comer aquele caldo. Não tem problema, por exemplo, se uma cenoura perdeu nutrientes no meio de uma sopa, porque você vai comer aquele caldo. Não tem problema, por exemplo, se você pegar um morango congelado e colocar direto numa vitamina, porque você vai beber o líquido que vai sair dele. Essa é a situação em que a gente se beneficia mais do congelamento. Segunda pergunta, o que eu posso congelar? Você pode congelar frutas, que você pode usar para vitaminas, para smoothies, para receitas em que a fruta vai batida no meio. Então, por exemplo, para fazer um bolo de banana, às vezes eu congelo banana madura, descongelo e uso a banana com o líquido toda na receita. Receitas em que a fruta vai cozida também, se você quiser congelar a maçã, depois tirar e cozinhar uma maçã para fazer meio que um molhinho de maçã, vai funcionar. Então, frutas podem ser congeladas, depende do jeito que você vai usar. Vegetais. Você pode congelar vegetais, sim. Tem muitos congelados, inclusive, no mercado para você comprar, milho, cenoura, ervilha. E eles só ficam bons no sabor, na textura e também perdem menos nutrientes por causa do branqueamento. E é o que a gente vai fazer agora. Para fazer o branqueamento, tudo o que você precisa é cortar os seus vegetais em pedaços menores, botar um tanto de água para ferver e preparar também um pote com água e gelo. Quando a sua água estiver fervendo, você coloca o seu vegetal dentro dela, espera um tempo determinado, depois tira e coloca na água com gelo para interromper a cocção. É basicamente como se a gente estivesse pré-cozinhando o nosso alimento. Depois você deixa o seu vegetal secar, coloca em saquinhos ou potinhos e vai direto para o freezer. Ele está pré-cozido, então você vai usar esses vegetais em situações em que você vai terminar de cozinhar ele, seja num refogado, numa sopa, num ensopado, num purê, o que você quiser. O tempo para cada vegetal eu coloquei aqui na descrição, porque o tempo da clove e flor não é necessariamente o mesmo tempo do milho, que não é o mesmo tempo da vagem. Então dá uma olhada aqui para ver quais são os vegetais que você pode congelar por meio do branqueamento. Vegetais que você vai comer cruz, por exemplo, alface, tomate, pepino, não funcionam, não adianta congelar. Você pode congelar espinafre, couve, ervas, desde que você use em preparações cozidas ou aquecidas também. E aí não necessariamente você precisa fazer o branqueamento. Se você quiser ver, por exemplo, como eu congelo couve, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Você pode congelar também pão de queijo, ainda cru, eu tenho receitas aqui no canal, cookies, ainda cruz, para você simplesmente assar na hora que você precisar. E também você pode congelar coisas como bolo e pães já assados. Então você pode cortar em fatias o seu bolo ou o seu pão, colocar em porções individuais ou congelar o negócio inteiro mesmo. E aí na hora de descongelar você coloca no forno, ou você descongela um pouco a temperatura ambiente e depois aquece no forno. Ou, por exemplo, se você tem uma fatia de pão, você pode colocar ela congelada mesmo na torradeira e aquecer, e ela vai estar crocante por fora, macia por dentro, quase como se você tivesse feito naquele mesmo momento. Você também pode congelar leguminosas já prontas, feijão cozido, grão de bico cozido sem o caldo. Inclusive você pode congelar homus já pronta, é uma das coisas que eu mais gosto no homus, é que você pode deixar ele congelado. E aí você tem um patezinho pronto na hora que você quiser. Você pode congelar carnes, você pode congelar escondidinho, você pode congelar lasanha, você pode congelar qualquer coisa que você tiver feito com algum caldo, numa caçarola, numa forma, sabe? Você pode congelar. E aí vai a dica que eu acho excelente pra quem quer congelar esse tipo de coisa, mas não quer perder a forma. Porque se você congelar o escondidinho, por exemplo, você vai ficar sem a forma do escondidinho até você descongelar e usar aquele escondidinho. Essa dica serve pra solucionar esse problema. Antes de montar o seu escondidinho, a sua lasanha, ou qualquer alguma dessas coisas que você estiver fazendo, você forra a sua forma com papel manteiga ou com papel alumínio com bastante sobra dos lados. Aí você monta normalmente o seu prato. Quando você terminar, você embrulha esse prato e congela. Depois que ele estiver sólido e congelado, você tira tudo da sua forma, né? Porque vai estar tudo embrulhado. Coloca em um saquinho ou um sacão, por exemplo, e deixa no freezer. Sua forma está liberada. Na hora de descongelar, você tira esse papel, coloca dentro daquele refratário daquela forma e aquece, descongela do jeito que você quiser. Você também pode congelar leite e iogurte, por exemplo, mas saiba que a textura vai mudar um pouquinho. Então esse leite e esse iogurte você deve usar em receitas, em coisas batidas, no smoothie, ou em bolos, pra você não sentir aquela textura diferente. Não é assim um leite pra você beber igualzinho ao leite que não foi congelado. A próxima pergunta é como que eu descongelo essas coisas todas? O melhor jeito e o jeito mais seguro é você tirar do congelador e levar à geladeira, descongelar na geladeira e aí aquecer da forma que você quiser o seu alimento. Pessoal, essas foram as principais dúvidas, os principais questionamentos que vocês têm em relação ao congelamento. Se você tem mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se você pensou em alguém que vai gostar desse vídeo, passe esse vídeo pra ela e eu vejo você na próxima. Tchau!